Música Meu nome é Ricardo, tenho 41 anos, sou professor do centro esportivo, sou idealizador também do projeto, venho desde 2004 fazendo esse trabalho social. A gente tem uma equipe de 35 voluntários, a gente tem 150 crianças que a gente atende aqui, a adolescentes também, jovens. Nosso objetivo aqui é fazer a diferença na vida dessas crianças, fazer com que essas crianças realmente consigam enxergar outros caminhos através do esporte. Música Oi, meu nome é Lua, sou aluna do centro esportivo Santa Marta. Eu já lutei três vezes, essa daqui é de boxe na praia, essa daqui eu perdi, porque a menina era maior do que eu e mais pesada, essa daqui foi Muay Thai, eu ganhei, essa daqui Jiu Jitsu, eu fiquei em segundo lugar. Uma hora a gente vai ganhar, outra hora a gente vai perder. Essa daqui foi uma luta não tão fácil. Meu treinador falou que tanto que você gosta de fazer no saco, se inspira no orelhão. Fui lá, lancei, pum, aí fui lá e ganhei. Música Hoje o centro esportivo é pra mim, é um sonho na verdade, que ainda está em construção. Esse sonho veio porque eu também já fui atleta, vim de comunidade, senti muita dificuldade em realizar o meu outro sonho de ser um grande atleta. Não consegui chegar até lá e então eu busco pegar tudo que eu aprendi ao longo dessa minha vida e tento passar pra eles. Fazer com que essas crianças realmente consigam enxergar outros caminhos através do esporte, não necessariamente viver somente do esporte, mas que elas possam conhecer outras coisas. Isso muitas vezes a gente vê que o estado, o município não está dentro das favelas fazendo um trabalho. E aí vem os projetos sociais, vem o Pescada, vem outras pessoas com esse trabalho. Então a gente recebe todo mundo, não só da Santa Marta, a gente recebe crianças, adolescentes e jovens de outras comunidades também, Tabajara e outras que vêm, que quiserem. Pessoas que não são de comunidade também estão no nosso projeto, fazem parte do nosso projeto. Então a gente está sempre de braços abertos aqui pra receber todo mundo. Porque o nosso caminho, nossa ideia é sempre abraçar as pessoas, levar pro caminho de uma vida diferente e melhor é um pouco mais fácil. Música 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 Música